E olha só, a gente já falou aqui no nosso SBT interior que o calendário está recheado de feriados, né? Por isso tem um monte de gente que está planejando viajar nos dias de folga. É o seu caso? Está planejando, está pensando onde vai curtir o descanso? Pois bem, as agências de turismo estão aproveitando e muito esse bom momento. Com tantos feriados prolongados, já tem gente pensando qual vai ser o próximo destino. O Williams não perdeu tempo para checar os preços de viagens. Eu procurei uma agência de turismo porque eu tenho vontade de fazer um cruzeiro. Então, aproveitando esses feriados, eu vim ver alguns pacotes de cruzeiro para eu fazer aqui pelo Brasil mesmo, que eu tenho algumas vontades e alguns desejos e eu vim tentá-los colocar em prática. São nove feriados prolongados em 2017. Só em abril vamos ter dois deles e com intervalo de uma semana. A dona Sueli já fechou o pacote e embarca no dia 21 de abril para a Europa. É a melhor coisa da vida, é a única coisa que vale a pena. Para quem trabalha, facilita muito, né? Fazer a ponte e aproveitar o feriado. Com o calendário tão favorável para quem quer viajar mais este ano, a Associação Brasileira de Agências de Viagens de São Paulo prevê um aumento de até 6% na movimentação do turismo doméstico em 2017. Por isso, as agências de turismo têm criado pacotes que atendam a todos os gostos e, principalmente, caibam no bolso dos clientes. Nesta agência, as principais ofertas para os clientes vão ser as praias brasileiras. E no início do ano, o movimento aqui já aumentou 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Tem gente já procurando para o feriado de novembro. Tem essa temporada agora de cruzeiros, que tem agora até março e depois novamente começa em novembro, até março de 2018. Então, a gente está fechando bastante cruzeiros e região nordeste. E não importa qual vai ser o destino, facilitar o pagamento, isso já está na pauta das agências de turismo. As agências hoje têm se preparado da seguinte forma, ou mandam alguns roteiros informando o que o cliente pode fazer de carro na região. Alguns hotéis fazenda no interior de São Paulo também são uma perspectiva legal. Quando a objeção do preço é um problema, nós temos que resolver esse problema para a pessoa. Então, por isso que nós temos várias opções hoje para que o cliente possa encontrar o que ele está precisando para aproveitar o feriado. Que inveja boa desse povo que pode curtir o feriado, viajar nas emendas, né? A gente que trabalha com comunicação não tem folga nunca. Então, você que vai viajar, boa viagem e curta por nós.